Música Falando em delícia gente, então olha só né, que delícia que tá nossa mesa mesmo hoje. Churros gente, quem não gosta de churros né, churros lembra tudo. Lembra nossa infância, a gente também quando vai comer algum doce assim, é difícil a gente não cair na tentação de um churros né, mesmo agora nessa fase mais adulta a gente passa assim, que delícia né, e esses churros assim de diversas maneiras, tem o bolo, tem os churros no copinho, enfim, quem está aqui pra falar e apresentar um pouco mais da sua cozinha também, eu vou receber ela que tem o nome chique viu, é a Louise Tonel, chefe de cozinha, pode chegar Louise. Olá, tudo bem? Tá todo mundo te esperando, você viu né? Eu vi, a Camila tá super ansiosa, bom dia. Olha, me fala, antes da gente apresentar aqui churros que caem no gosto de todo mundo mesmo, me conta uma coisa, sua paixão pela cozinha, como é que começou esse caminho gastronômico né? Eu acho que a paixão pela cozinha começou desde cedo né, desde a infância sempre a cozinha faz parte da nossa vida né, mas como a Camila, como você, eu fui por um caminho completamente diferente, eu comecei minha carreira como psicóloga né, trabalho ainda com projetos sociais, adoro, mas há dois anos eu dedico a maior parte do meu tempo pra cozinha né, então a minha paixão por doces, por fazer essas delícias e ver as pessoas gostando né, é muito, muito, muito gratificante. E me fala, Luiz, sempre foi doce assim, o seu lado mais forte? Pra comer, eu adoro salgado, mas pra fazer, eu me encanto pelos doces. A pessoa fala, olha, quero o doce da Luiz né, e aí você conseguiu então equilibrar a sua vida né, parte dela tem a área ainda do trabalho social, da psicologia e parte na confeitaria, digamos assim né. Exatamente. E você é daquelas que publica assim na internet, nas redes sociais? O tempo todo, o tempo todo. E o pessoal, então você, meu Deus, você é sacrificante com o pessoal né. Olha, tem umas pessoas que brigam comigo. Que falam assim, olha, eu vou te matar, você me apresentou isso às 5 horas da tarde. Nessa hora. Sabe aquela hora da fome, entre o almoço e o jantar, que você fala, não, deixa eu comer uma salada de frutas, mas aí você olha um bolo, um doce, um caputino, aí você fala, não consigo resistir a tudo isso. Com certeza. Bom, vamos apresentar aqui a receita, qual que você vai apresentar em especial aqui pra gente. Na verdade são todas variações dos churros né. Exatamente né, eu trouxe uma mesa especial aqui de churros, porque como você falou, todo mundo adora né. Até quem não gosta de canela, prova o brigadeiro de churros ou churrinhos e fica encantado. Gente, até brigadeiro de churros aqui hoje pra mim. Fica suave, fica uma delícia. Olha que trabalho maravilhoso. Me diga, como é que você fez esse de copinho, que é o que a gente vai passar. Exatamente, esse de copinho, é o churros, ele é assado, então isso é uma vantagem bacana. Sim, gostei. Principalmente pra mães que não querem dar fritura pros filhos, ou quem tá numa dieta aí mais fit, né. É uma alternativa gostosa, você vai provar, você vai ver que não altera em nada. Ah, eu tenho certeza. Fica crocante, então muito gostoso. É. E além disso, o açúcar é açúcar mascavo. Ai, que bom. Então traz esse gostinho de terra, né, muito gostoso. Também mais natural, né. Mais natural, exatamente. A gente vai passar a receita em detalhes, mas tem alguma dica, assim, pra essa massa, pra atingir esse ponto, a crocância, tudo certinho, sem ser frita, ser assada? Não, não tem dica nenhuma. É só seguir a risca a receita. É super simples, segue a risca que dá super certo. É. Com certeza. Então, sem enrolação, eu vou pedir aqui pro diretor colocar na tela aqui pra gente a receita em detalhes. Vamos abrir aqui, Louise, pra gente... Olha, Charles, você tá me mostrando essa tentação, mas eu já vou provar daqui a pouco. Vamos aqui a tela da receita pra eu passar pra quem tá em casa pra acompanhar um pouquinho, né. Inclusive, vocês já sabem que todo o nosso programa fica na íntegra. Lá na nossa página no facebook.com barra bem da terra. Lá no meu facebook, sempre coloco bastidores, fotos, vídeos, Renata Maron. No meu instagram também, arroba Renata Maron, você fica por dentro também um pouquinho do que acontece aqui no programa. E as redes sociais do programa, que é o Bem da Terra no facebook e arroba Bem da Terra lá no instagram, tá bom? Olha aqui, churrinhos assados no copinho com doce de leite. Ingredientes, 170 gramas de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 xícara e meia de água, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 4 ovos grandes, canela em pó e açúcar refinado para polvilhar. E doce de leite ali, gente, aí é a gosto, né. Aqui, pra amassar os ingredientes, então, mexeu tudo, como é que faz? São duas etapas, são duas etapas. A primeira é colocar numa panela, levar ao fogo. Então, a margarina, as 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, a xícara de água e a essência de baunilha. Mistura bem, quando formar uma massa bem consistente, é que a gente vai acrescentar a farinha de trigo, misturar, ela fica uma massa dura, né, firme. Quando estiver bem incorporado, é que a gente desliga o fogo, isso tudo na panela, desliga o fogo e coloca os ovos, os 4 ovos e mistura. Fica uma massa homogênea, né, bem gostosa, ela fica maleável. E aí, eu trouxe até aqui a dica pra colocar no bico de confeiteiro. Pra quem não tem aquele... O bico, né, que seria profissional. Exatamente, os churros, pode fazer num bico de confeiteiro, que é o bico pitanga, um M, que é super famoso, colocar no saco de confeitar e aí fazer os churrinhos. Gente, olha que prático, de repente pegou até um plástico que você tem em casa, incorpora aqui e a gente faz acontecer na nossa cozinha. É super simples, é só colocar, Renata, numa forma com papel manteiga. Porque como ele tem manteiga na massa, ele vai soltar um pouco da gordura da manteiga. Então coloca no papel manteiga e aí, 20 minutinhos de forno a 200 graus e ele fica essa delícia. Gente, vamos fazer esse sacrifício? Chelequinhas, sem intervalos, sem muito nha-nha-nha, pode chegar aqui, bem próximo. Vou provar esse do copinho, tá bom? Depois, acho que vou provar um pouquinho dos outros também. Subindo o som, aí, Marco, até precisava de uma trilha bem agitada, porque isso daqui é uma explosão de sabores, né? É assim mesmo? É assim mesmo, tá certinho. Então, vem aqui comigo. Até fiquei tonta. Mais um pouquinho. Camila, você tinha provado? Eu tô ansiosa, inclusive. Ainda não. Olha, os artistas depois comem, todo mundo convidado do programa prova. Que ela falou, ai, eu tô doida. E que eu falei, com certeza você vai provar também. Que delícia, né? Fica suave. Gente, suave. Essa é a palavra. Isso como a Luizy falou. Não tá aqueles churros que a gente fala, ai, mas eu não consigo comer, eu tô um pouquinho enjoativo. Não, tá bem suave, bem levinho e gostoso, viu? Vocês vão gostar, com certeza. Me chamou a atenção aqui, são iguais? São iguais. São iguais. É o brigadeiro de churros. É o brigadeiro de churros. Isso. Exatamente. Ai, gente, deixa eu fazer essa tentação aqui também. Ele como é que faz o brigadeiro de churros? O brigadeiro de churros é a massa do leite condensado. Só que ao invés de acrescentar o chocolate, pra fazer o tradicional brigadeiro, a gente põe a canela. Sim. Dá o ponto de enrolar, abre ele, recheia com doce de leite, fecha, faz a bolinha e faz esse capricho por cima do leite. Olha essa tentação. Então, pode chegar a Heliquinha pra gente fazer mais aí. A gente faz aquela inveja boa pra quem tá em casa, mas a gente fala que é pra vocês se inspirarem e fazer a receita, tá bom? Então, pode chegar. Bom, né? Ele não fica muito doce, a canela quebra um pouquinho do sabor. Gente, o que é essa canela? Também, meu Deus, que delícia. Fica muito gostoso. Olha, vou te seguir lá nas redes sociais, vou pegar todos os presentes, tá bom? Deixa o seu contato, Luiz, e pra quem tá em casa. Tanto o Instagram, quanto o Facebook, é arroba Cozinha da Lou. E o celular e o WhatsApp, DDD11980732102. Maravilha. Então, redes sociais, Cozinha da Lou, que é já lá. Cozinha da Lou, me acha. Tá bom, tá bom. Eu que agradeço. Beijo. Continua aqui pra acompanhar a boa música da Camila Nogueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto